É, meus amigos, o nosso querido Johnny Cage pode ser revelado muito em breve aí devido a um post que um cara bastante conhecido aí que interpreta o personagem fez recentemente no seu Twitter retweetando a postagem do Geoff Keeler, o idealizador ali do The Game Awards, apresentador da Summit Game Fest e tudo mais. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui, eu vou mostrar pra vocês o que que rolou e a gente vai levantar algumas ideias do que mais pode acontecer nesse evento. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o esquema porque o YouTube não manda vídeo pra ninguém, acessa o nosso site que é o meialua.net, tá aqui embaixo no comentário fixado. Nós estamos cobrindo Mortal Kombat 1 por lá, tem notícias de games de modo geral, análises de jogos, críticas de filmes, acessa lá que vocês vão curtir. E também, se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas que vocês já estão bem ligados aí como é que funciona o esquema também. E não deixem de conferir os últimos vídeos que nós fizemos aqui acerca do Mortal Kombat 1 também, com alguns temas bem legais que estão aqui embaixo no comentário fixado, beleza? Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando, cara? Recentemente aí, nesta semana, nós tivemos aqui o anúncio do nosso querido Geoff Keighley, né, como vocês podem ver, que nós teremos aí a estreia mundial de Mortal Kombat 1, né, quando o Ed Boon vai se juntar o Geoff Keighley lá no palco e tudo, pra que eles possam mostrar pra gente, pela primeira vez, o gameplay de Mortal Kombat 1. E aí, cara, é comum da gente imaginar que eles devam focar aí nos personagens que foram apresentados no trailer e tudo mais, né, que foi o Scorpion, Sub-Zero, Milena, Kitana, Kung Lao, Raiden, Liu Kang, o próprio Shang Tsung também, que chega como personagem de pré-venda. Eu acredito que eles vão dar um foco maior nesses personagens aí, até porque eles já foram revelados oficialmente e tudo, só que nós podemos ter sim algumas surpresas muito legais ali acontecendo, porque, por ser um evento onde eles vão mostrar o gameplay pela primeira vez, eles já podem aproveitar essa oportunidade, já que o Ed Boon estará no palco também. Eu acredito que eles devam ali, não só mostrar o gameplay, mas como o Geoff Keighley faz, com alguns estúdios, onde alguns representantes aparecem lá no palco, poder trocar uma ideia e tudo, ele já deve aproveitar pra poder perguntar o Ed Boon um pouco mais sobre isso, pra ele poder explicar como é que tá funcionando esse gameplay, eles devem apresentar um pouco mais sobre os modos de jogo pra gente, e é claro que a gente espera também a revelação de mais algum personagem, né, meus amigos? Porque o jogo, ele chega pra gente, como todo mundo sabe, em 19 de setembro. Então, cara, agora que eles anunciaram o jogo e eles vão mostrar o gameplay na Summer, vai ser uma baita corrida agora pra eles mostrarem vários personagens pra gente, acreditamos que deva ser ali por volta de 25 personagens pra poder começar, em média, tá, pessoal? Então vai ter muita revelação pra gente aí nos próximos meses, com o Batcast também que eles já anunciaram e tal, já confirmaram que vai ter, detalhando aí cada um dos personagens que nós vamos cobrir aqui no Meia Lua. E aí, manos, nós tivemos aqui o nosso querido Andrew Bowen, cês lembram desse cara aí, né, esse nome eu acho que é bem familiar pra muita gente. Caso você que esteja assistindo o vídeo aí agora não conheça esse rapaz, ele é nada mais, nada menos do que a voz de Johnny Cage, ó. Até deixei separado a página dele do IMDB, ó, pra gente poder dar uma conferida nas obras que ele participou. Mortal Kombat Onslot, ele é Johnny Cage, Mortal Kombat 11, ele é Johnny Cage. No Mortal Kombat X, ó, um pouco mais pra baixo aqui, ó, ele é Johnny Cage também. E muito provavelmente, aquela animação lá, o Cage Match, que chega ainda esse ano, já tá confirmado, né, pra poder chegar, ele deve tá dublando o personagem também. E aí, o Geoff Keighley, como a gente viu aqui, fez essa postagem falando do World Premiere, do gameplay aí, do Mortal Kombat 1, aparecendo lá na Summer Game Fest. E olha só quem que retweetou esse negócio e colocou esses dizeres aqui, ó. Mark your calendars. Aí ele colocou o soquinho e tudo mais, acertando alguma coisa. O emote com os ocrinhos aqui, característicos do Johnny Cage. Se o Andrew Bowen, que é o cara que dá vida ao Johnny Cage, tá dizendo aqui pra gente poder marcar nos nossos calendários a Summer Game Fest, que aconteceu no dia 8 de junho, onde eles vão mostrar o gameplay pela primeira vez pra gente, é praticamente uma certeza que eles aproveitem pra poder mostrar o Johnny Cage pela primeira vez também. Porque dentre os personagens que foram confirmados até então, né, pessoal, como a gente viu nesse trailer de anúncio aí que tá aparecendo pra vocês nesse momento, o Johnny Cage não é apresentado. No entanto, assim que eles revelaram mais informações pra gente lá no FAQ do site oficial do Mortal Kombat, nós temos lá confirmados todos os personagens que aparecem nesse trailer, incluindo o próprio Johnny Cage, porque eles anunciaram lá nas edições especiais que nós teremos uma skin do Van Damme exclusiva para o personagem. Então eles acabaram meio que confirmando ali também e tal, e eu ainda extrapolo aqui as ideias, mano. Eles confirmaram que a gente vai ter uma skin do Van Damme pro Johnny Cage. Imagina lá na Summer Game Fest, eles apresentam o personagem ali com o seu design original de dentro do jogo e tudo, e aí eles mostram alguns gameplays ali, e aí em um dado momento, do nada assim, eles colocam ali um trecho de gameplay do Johnny utilizando a skin do Van Damme que vai ter no game. Eu acho que isso seria foda demais da conta. Extrapolando mais as ideias aqui, imaginem só, o Ed Boon tá lá no palco, do nada eles chamam o Van Damme pra lá, pra poder apresentar o Johnny Cage de alguma maneira pra gente, sabe? Eu acho que seria muito épico a gente ver o Ed Boon do lado do Van Damme ali, eles conversando sobre como é que foi trazer o ator ali pra dentro do jogo, já que o Johnny Cage foi inspirado nele e tudo, eu acho que seria muito foda, cara. Torço pra que eles façam algo nesse sentido, saca? Mesmo que eles não tragam o Van Damme agora na Summer Game Fest, que eles pelo menos depois, fazendo um trailer de apresentação do Johnny Cage e tudo mais, com um foco somente no personagem ali, eles coloquem o Van Damme pra poder apresentar, assim como foi, por exemplo, a Ronda Rousey quando ela fez a Sony lá no Mortal Kombat 11, vocês se lembram? Eles pegaram alguns trechos da Ronda dublando a personagem e tudo e colocaram ali, isso foi muito, muito da hora. Vamos esperar aí, meus amigos, pacientemente pela Summer Game Fest, que vai acontecer no próximo dia 8 de junho, pra gente poder ver essa revelação do gameplay do Mortal Kombat aí, e muito provavelmente o Johnny Cage também. Algumas pessoas podem até pensar sobre a possibilidade deles mostrarem antes o personagem, mesmo que seja só revelar a aparência dele pra gente, antes da Summer Game Fest, mas de acordo com esse retweet aqui do Andrew Bowman, eu acho que eles vão realmente guardar lá pra esse evento. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões acerca disso, pessoal, se vocês estão ansiosos aí pra Summer Game Fest também, o quanto vocês estão hypados pra poder ver o nosso querido Johnny Cage no Mortal Kombat 1. Eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... Fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto